A CIDADE NO BRASIL Esse projeto do grupo de municipalização nos hospitais e asilos, a gente já iniciou há 14 anos atrás de uma outra maneira e agora então eu estou recomeçando e a gente está levando aos idosos e aos acamados com a música um acolhimento, tanto para eles como para a família e também para os visitantes, as pessoas que vão visitá-los, até para os próprios funcionários saírem um pouco dessa rotina hospitalar e também do próprio asilo, que todo dia tem uma rotina muito pesada.